Um jovem teve o olho perfurado com garrafa após se envolver em uma confusão em uma conveniência localizada na avenida 1º de janeiro no bairro São João. O caso aconteceu na madrugada deste sábado. De acordo com informações da polícia militar, a vítima, que tem 19 anos, usava tornozeleira eletrônica e teria chegado ao estabelecimento comercial na companhia de um amigo de 23 anos, onde se desentenderam com o segurança do local. A vítima e o amigo teriam arremessado garrafas de vidro contra o segurança, que também arremessou garrafas contra eles. Uma delas acabou acertando o olho direito da vítima. O rapaz foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína. O segurança de 19 anos e o amigo da vítima foram conduzidos para a central de flagrantes da Polícia Civil. O caso foi registrado como lesão corporal. Através de 190, com a denúncia de uma possível lesão corporal no bairro São João, as guarnições deslocaram para averiguar a situação. Chegando no local, a vítima já estava sendo atendida pelo SAMU. Segundo informações e testemunhas, a vítima chegou no estabelecimento comercial acompanhado de um amigo e começou a discussão, o desentendimento entre a vítima e o segurança do estabelecimento comercial. Foi quando começou o desentendimento e arremessaram garrafas. E uma das garrafas atingiu o olho da vítima, o olho direito. Então, diante da situação, uma lesão no olho, a vítima foi atendida, foi conduzida ao hospital para receber os atendimentos médicos. O autor e o outro envolvido foram conduzidos ao DP de plantão para serem apresentados à autoridade policial, onde o autor foi autuado pelo crime de lesão corporal.